O Papa Francisco lançou um projeto esta semana que se chama Um Plano para Ressuscitar. E eu quero destacar uma frase que está dentro deste documento em que ele diz não tenhamos medo de viver a alternativa da civilização, o amor, que é uma civilização da esperança contra a angústia e o medo, a tristeza e o desalento, a passividade e o cansaço. E a civilização do amor se constrói de forma ininterrupta diariamente e pressupõe o compromisso de todos numa caminhada comunitária, na recuperação da dimensão do coletivo. E ele trabalha essa dimensão com a expressão alegraivos. Alegraivos é a expressão mais forte que as mulheres receberam pós-ressurreição. Nós queremos neste vídeo fazer uma grande homenagem e agradecer profundamente hoje todos os trabalhadores e as trabalhadoras na área dos hospitais, desde a faxineira, a cozinheira, aqueles que limpam, os médicos, enfermeiros, técnicos, aqueles que estão ali tocando na dor, com compaixão, levando a alegria, a coragem e a saúde, nos cuidados mais profundos, aquelas pessoas que são acometidas neste momento em que vive talvez um grande medo e que são acariciadas, cuidadas profundamente por esta grande equipe de frente que está aí dando a vida. Não é só aplausos, mas nós queremos também que se tenha estruturas suficientes para poder fazer o seu grande trabalho. Então, enquanto Instituto IVG, nosso grande abraço, a nossa dimensão solidária com vocês e as nossas orações, todos os dias a gente coloca vocês sobre a mesa do altar quando celebramos a Eucaristia. Quero também hoje voltar a fazer transparência de tudo o que a gente fez durante estes últimos tempos e dizer que nós, enquanto Rede IVG, entregamos 3.210 cestas, num total de 86.827 reais. Em termos de quilos de alimento, foram 44.940 quilos de alimento, kits de higiene, máscaras para as pessoas que estão na Rede IVG. Queremos agradecer profundamente as pessoas que depositaram o dinheiro no fundo e queremos fazer essa transparência dizendo que chegou à mesa de tantas pessoas naquilo que, de Jesus, estava com fome e me deste uma possibilidade de comida. Olhando a nossa igreja estes dias com tantas cestas básicas que depois foram distribuídas, sem pessoas eu pensava a verdadeira Eucaristia, o pão que se partilha e chega às casas com tanta dignidade. Por isso, nós queremos profundamente agradecer e continuar com vocês, nos apoiando nesse fundo, porque esse fundo, sem dúvida, ele vai ter que sustentar tantas famílias da nossa rede, talvez por muito tempo. Qualquer tipo de apoio é bem-vindo. Ou em cestas básicas, queremos agradecer àqueles que também nos doaram cesta básica, ou se querem fazer o depósito no nosso fundo. Então, muitíssimo obrigado e peço a Deus e a Jesus, o Ressuscitado, que sempre vem com essa expressão, dizendo, alegrai-vos, coragem. E ele diz isso exatamente às mulheres. E as mulheres são aquelas que levam para frente com alegria. Quero lembrar também de todas as mães do planeta Terra, porque elas não esperam quando o filho grita com fome. São elas que são as primeiras corajosas, guerreiras, e que lutam passo a passo para que o pão chegue à mesa. pedimos a proteção de Nossa Senhora de Montserrat, da Boa Mãe, que possamos ir para frente. Muitíssimo obrigado e a gente se encontra no final da próxima semana, fazendo novamente uma transparência do que está sendo investido nessa caminhada. Deus os abençoe.